Galera, estamos aqui na parte da cobra Aqui ó, desligou o flash Não tem flash Aqui é o 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 flash É tudo É muita gente Chora, Mel Eu quero o meu negócio Eu quero, Mel Os caras de vão, né, Mel? Sim Vamos 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 É muito escuro aqui, galera Não tem luz Vocês não estão nem enxergando Vai, vamos Vamos, galera Gabriel, Gabriel, mano Vai, tira o selfie Dá licença, Gabriel Ah, vai, por favor Ah, fica quieto Mãe, olha que eu acho que tá bom E a castavela aqui, Mel 2,21 Vamos Chega aqui Se separa Vamos Vamos Chega Vamos 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 Vem, turminha Na sua Val Vamos 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 Olha Olha Boa Boa Agora Que Deu Deu Certinho Estamos Aqui Galera, olha isso, galerinha, olha isso, galerinha, olha isso, galerinha, olha isso, muito bicho aqui, velho, tamo aqui com o Mico Leão Preto, não sei se vocês estão vendo, vamo que vamo, tamo aqui com o Marara, vamo, bora, bora, vamo. Que é trânsito aqui, né, como se fosse carro, mano, eu vou fazer um papel, né, sério, Olha isso, galera, olha isso, galerinha, olha isso, galerinha, olha isso, galera, vamo. Oi, bonitinho, galera, tamo com esse bicho aqui, foi, Malgui, tamo aqui com esse bicho aqui, vamo que vamo aqui, vamo que vamo aqui, vamo que vamo aqui, vamo aqui, galera. Pessoal, tudo comendo aqui, mano. Vamo aqui, vamo aqui. Esse foi o vídeo, deixa um like, se inscreva no nosso canal e compartilhe. Fui.